Em parceria com a cidade de Passos, Minas Gerais, o programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte beneficia crianças e jovens entre 7 e 17 anos. O objetivo é democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte. A gente vai apresentar o esporte que a gente pratica aqui através do programa Segundo Tempo. Aqui é um projeto que funciona para crianças de 7 e 17 anos, voltados para toda a população. O que você vai fazer agora com o tio? Andar de skate. Andar de skate. Muito ou pouco? Muito. Então vamos lá. Esquente na veia. O que você vai fazer agora com o tio? O que você vai fazer agora com o tio? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti